Agora o que tem de Guinho? Cabeção e Dino Boyer Vamos lá, galera! Basta tocar o tamborzão Que ela rebola até o chão Basta tocar o tamborzão Que ela rebola, rebola, vai Basta tocar o tamborzão Que ela rebola até o chão Basta tocar o tamborzão Que ela rebola, rebola Vou sair, vou curtir, vou pra night Com os amigos, o ar, vou pro barê Já falei pra geral que eu não quero Ficar aqui sozinho, sem ninguém, não será zera A festa tá enchendo, as gatas tão chegando Tá geral bebendo, tá geral zoando Hoje eu me dei bem, obrigado meu pai Já vou pegar alguém, ela dançando é demais Basta tocar o tamborzão Que ela rebola até o chão Basta tocar o tamborzão Que ela rebola, 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 vai Basta tocar o tamborzão Que ela rebola até o chão Basta tocar o tamborzão Até o chão, vai Vou sair, vou curtir, vou pra night Com os amigos, o ar, vou pro barê Já falei pra geral que eu não quero Ficar aqui sozinho, sem ninguém, não será zera A festa tá enchendo, as gatas tão chegando Tá geral bebendo, tá geral zoando Hoje eu me dei bem, obrigado meu pai Já vou pegar alguém, ela dançando é demais Basta tocar o tamborzão Que ela rebola até o chão Basta tocar o tamborzão Que ela rebola, 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 vai Basta tocar o tamborzão Que ela rebola até o chão Basta tocar o tamborzão Que ela rebola até o chão Basta tocar o tamborzão Que ela rebola até o chão Basta tocar o estranho E aí Que ela rebola até o chão Basta tocar o chão